O que eu fazia para administrar os contatinhos? Contatinhos, vamos falar um pouquinho desse tema, que querendo ou não chama a atenção de muitos por aqui. O quanto que essa dinâmica é real ou não, você vai encontrar aí mulheres falando que não tem nada a ver, que isso é uma grande mentira, que estão te enganando, falando que as mulheres são cheias de opções e por aí vai. Vamos ver o caso dessa moça e a forma como ela lida com essa questão. E claro, um recado importante para vocês, se vocês tiverem interesse em patrocinar algum vídeo do canal, o WhatsApp está aí na tela, tá bom? Então vamos assistir agora na íntegra o vídeo dela com esta explicação maravilhosa sobre o tema. O que eu fazia para administrar os contatinhos? Pois muito bem, eu parto do princípio que eu só vou ser fiel a uma pessoa se ela me pedir em namoro, em relacionamento, se não, vou continuar saindo porque essa pessoa não firmou, não rotulou, enfim, não vou ficar me prendendo a uma pessoa. E uma coisa que eu fazia, que era muito engraçado, que eu tinha vários contatinhos na época que eu era solteira, eu mudava o nome do contatinho para o nome de uma mulher. Então quando eu saia um deitinho em um, aí se o outro contatinho dava a mensagem, para o contatinho que eu estava a não ver, era tipo o nome de uma mulher, entendeu? Aí depois eu tinha que lembrar que o nome daquela mulher era o contatinho X. Mas para não ficar mal, né, que eu estou, tipo, num deitinho com contatinho, aparece um monte de mensagem de outros contatinhos. Aí eu botava o nome de mulher para fingir que era amiga. Era muito bom isso, para conseguir responder ali no próprio deite. Pois bem, responder outro homem num encontro com outro homem, né? O que dizer sobre isso, né? Se isso não é abundância, se isso não é um número elevado de opções, eu não sei o que é. Mas vamos por partes aqui. Estamos diante de uma moça, não está dando para ver muito bem o vídeo, porque o vídeo não tem uma resolução das melhores, né? Mas dá para notar que é uma moça que seria considerada bonita por muitos, sem dúvida alguma. No mínimo, no mínimo ali, chutando baixo, né? Se a gente fosse pensar em nota, uma nota 6 ali e tal, né? Então, mas uma moça bonita, claramente bonita. E que se tiver ali qualquer aplicativo, seja o próprio Insta ou aplicativos direcionados, né? De relacionamentos, eu tenho certeza que opções, que direct, que uma série de coisas não faltam, ok? E aí entra uma questão, né? Até que ponto o discurso masculino, ele é ou não um discurso hipócrita? Se ele, de fato, tem conexão com a realidade, mas também se não há um certo ressentimento de que o homem comum, e até mesmo um homem de mesmo perfil, como eu citei, um cara ali em nota 6, 7, que ele não tem a mesma capacidade, e, por consequência, é a partir disso que existe um certo ressentimento, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada um dos tópicos, né? Mas um primeiro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que mesmo em épocas onde isso não era tão claro, não era tão objetivo, né? Digamos assim, né? Ou seja, não era tão óbvio que as mulheres tinham mais opções do que os homens, em épocas bem longínquas, onde não existia rede social, etc. Mesmo nesse período, para o homem, era muito ruim ele imaginar que a sua parceira, que a sua intenção de parceira, a moça que ele queria namorar, casar, enfim, que essa moça tinha muitas opções e estava ali exercendo todas elas e por aí vai. Então, os homens desse período, eles já não achavam interessante lidar com mulheres com muitas opções, mulheres que estavam ali não só tendo muitas opções, mas exercendo-as, que eu acho que é o grande ponto aqui, né? Ou seja, ficando com vários caras por aí vai. Então, esse conceito não é uma novidade, tá? E pode-se dizer também que na época havia uma certa... Havia uma forma de se prender, digamos assim, mais o feminino, e isso também gerou nelas esse sentimento de que agora, no passado, nesse passado bem distante, as minhas avós, sei lá o quê, não tinham tanta liberdade, então eu vou aproveitar esta oportunidade, beleza, tá? Eu não estou aqui querendo dizer se é certo ou errado do ponto de vista delas, porque o ponto de vista delas vai ser simplesmente o ponto de vista feminino da coisa, né? E a mulher, ela não vai enxergar a ação de ficar com alguém da mesma forma que um homem vai enxergar quando ele está diante de uma mulher que ele tem um interesse potencial ali de um relacionamento, certo? Então, ao saber da existência desses mil e um contatinhos, né? O homem, obviamente, ele perde, sim, um interesse, principalmente aquele que tem opções, pelo menos mínimas, né? Então, o cara que ele é capaz de ter o mínimo de poder escolher, né? Quando ele sabe que a parceira dele ali, a potencial parceira, ela é uma moça que faz o que essa moça levantou aí, fica falando com o cara enquanto está saindo com o outro, porque, afinal de contas, nenhum colocou o anel no meu dedo, então, se colocar o anel no meu dedo, eu passo a ser 100% fiel. Mas antes disso, não, de jeito nenhum. E convenhamos, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas esquecem é que, por exemplo, né? Se você está ali procurando uma oportunidade, de repente você está procurando um emprego, você não vai ser uma pessoa que vai se apresentar na entrevista de emprego de uma forma totalmente tosca, né? Você vai se demonstrar uma pessoa preguiçosa e etc. Mas falar assim, olha, eu sou assim, mas se você me contratar, eu vou ser diferente. Eu acho que eu nunca vi isso. E eu acho que no relacionamento a estratégia é a mesma, né? Se você está diante de um cara, no caso aí dessa moça, está diante de um cara que você julga que tem um valor, que é interessante para o relacionamento, você vai ter que se tratar, se portar como tal e transmitir isso principalmente, né? Eu acho que uma mulher que tem esses vários contatinhos, que está escondendo o nome de parceiros nos telefones celular, que está respondendo um cara e quando está falando com o outro, que está no encontro com o outro, né? Ela é no mínimo uma pessoa desrespeitosa, no mínimo, né? Então, por mais que eu concorde que exista sim um pouco desse ressentimento, da questão de que existe uma certa hipocrisia do ponto de vista masculino, já que o homem não tem essa mesma capacidade, eu até concordo com essa parte da argumentação, mas eu não consigo concordar com a parte, né? É de que elas acham, então, que não, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, mas aí quando eu casar, quando alguém, aí você é totalmente diferente. Isso é muito difícil de se acreditar. Então, é nessa dificuldade, né? De entender que o feminino hoje, ele já se porta de uma maneira que é totalmente inadequada para um relacionamento, né? Então, ela tem, geralmente, um passado um pouquinho mais complicado, né? E que por mais que elas possam pensar com a cabeça delas, né? Olhando para o próprio umbigo de que isso não tem nada de mais, para o homem tem e sempre teve, né? E é aí que entra a questão, né? Existem prioridades de cada um, existem formas de analisar isso, né? É claro que vão ter homens com um critério maior ou menor nesse aspecto, né? E é isso, tá? E não há um problema em você entender isso. Agora, você fugir muito a regra também pode sim simbolizar para você uma quebra de um fator masculino na sua vida que, num futuro próximo, eu tenho certeza que isso vai te afetar, mas aí pode ser que seja tarde, você já está num relacionamento, já está casado, às vezes até já fez um filho com a pessoa, né? E aí você está preso, às vezes, a um relacionamento que não te satisfaz da maneira correta, né? Enfim, eu queria falar com vocês um pouquinho desse vídeo, porque, é como eu disse, existem várias formas de você analisar isso. Você pode analisar sobre a perspectiva feminina, você pode analisar sobre a perspectiva masculina, mas só existe um fato aqui. A mulher que ela toma esse tipo de atitude, que fica nessa brincadeirinha de achar, nossa, que engraçado, eu tenho um monte de contatinho e não sei o quê, que eu dou nome de mulher para o meu contatinho, porque quando eu estou no encontro com outro cara e não sei o quê. Então, assim, a mulher que ela acha graça nisso, ela, no mínimo, está descolada de uma realidade do ponto de vista masculino. E ela vai ser sempre tratada também da mesma forma como contatinho. Essa é a probabilidade do que vai acontecer, por mais que, às vezes, a moça lá é bonita, é atraente, em algum momento isso se revela. Então, esse comportamento, esse passado, pode ser que apareça para os candidatos futuros e fica aquela coisa, né? A futura esposa de vocês aí, né? Aquela frase que muitos usam em comentários, que as incomoda bastante, né? Querendo ou não, um pouco do sentimento que esse vídeo transmite para mim, infelizmente. Não posso negar que é essa a mensagem que ele me passa. O vídeo, ele me passa essa mensagem de uma pessoa que não se respeita e, por consequência, não vai me respeitar no relacionamento também. Mas de vocês aí nos comentários, o que vocês acham disso. E se você tiver interesse em patrocinar aqui o canal, o WhatsApp está na tela. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto